Olha, doutor, eu nunca fiz esse exame, viu? Estou um pouco preocupado. Calma, relaxa, relaxa. A gente está começando agora. Isso, relaxa, calma. Isso, calma um pouquinho, calma. Está tudo indo bem. Está bem com você? É, mais ou menos. Calma, relaxa, respira. Olha aí, nós estamos chegando já no meio. Olha que beleza. Já estamos no meio do exame, viu? Relaxa bastante. Tudo está indo bem. Relaxa tranquilo. Isso, fica tranquilo.